Ela é linda, vestida num brim, tem um quê de Brigitte Bardot. Sua boca na cor de carmim, me revela os perigos do amor. Ela vem deslumbrante assim, como quem sai de um filme de amor. Ai, se eu fosse o James Dean, ela seria minha Mary Monroe. Sensualidade pra mim, é uma bunda apertada num jeans. Para o sul de lingerie e outros baratos a viz. Ela cheira a flor de jasmin, perfume que a todos seduz. Pôs mais cor ao meu jardim, agora em mim brilha só sua luz. Ela tem um mistério sem fim, uma beleza que não se traduz. Tal as canções de Tom Jobim e o som dos mais belos blues. Sensualidade pra mim, é uma bunda apertada num jeans. Para o sul de lingerie e outros baratos a viz. A CIDADE NO BRASIL